Rock, Rock, Rock Everybody Roll, Roll, Roll Everybody Rock, Rock Rock Everybody Roll, Roll, Roll Everybody Rock, Rock, Rock Everybody Rocking with the Broovie із Beep Van pra cá 1 2, 1 2... 1... 1... Injúlio 1 2,1... 1... 1... 1... Curta ao Caria Caramba, quando? Júlio? Sim, tem outro Curta Italkai Vamos curtir? Vem com a gente Vem pra cá Vem com a gente